Música Os passos leves e ágeis de uma pequena corredora chamam a atenção. Nicole Beatriz, de 8 anos, mostrou que a paixão pela corrida não tem idade. Natural de Altamira, no interior do Pará, ela corre desde os 7 anos e tem o apoio da mãe e principalmente da avó, que foi a inspiração para ela. Ah, isso aí, eu fico muito feliz, entendeu? É muito gratificante as pessoas chegarem perto de mim e dizerem, não, mas aquela menina que corre é o que é sua, eu digo, minha neta, está puxando para a avó, viu? Isso é muito gratificante. Fico tão feliz de ver ela seguindo essa carreirinha de atleta, né? Graças a Deus. E cada dia que passa, ela está mais feliz na corrida, incentivando mais criança, entendeu? Não só criança, mas adulto também, que quando a gente está correndo, eles falam, Eita, Nicole, um dia eu chego lá igual você. Apesar da pouca idade, a pequena corredora leva a sério os treinos, sempre em busca de melhorar o tempo nos percursos, além de performance. Um legado passado de vó para a neta. Dona Nair e a Nicole trinam juntas pelo menos duas vezes na semana. E é nesse momento que a pequena atleta, além de estar muito concentrada para as corridas, se prepara para ganhar ainda mais medalhas. Começou quando a minha avó foi correr um dia, aí eu fui assistir ela correr também. Eu perguntei se eu podia correr, ela é deixo, né? Aí eu fui correndo mais quatro voltas, que era quatro caminhos, ou cinco. Eu fui correndo, fui correndo, tirei a sandália e tudo. Aí assim eu comecei evoluindo, correndo. E fui em todas as corridas que minha avó ia. Aí sim, não, não pretendo. Eu vou correr até meus 100 anos de vida. A atleta Nicole já possui seis medalhas e dois troféus. Ela segue os passos da avó, como nessa foto, que Dona Nair não tem mais lugar na estante para guardar tantas premiações. De olho no futuro com o esporte, a corredora Mirim, além de querer se tornar uma grande atleta, também pretende ser uma inspiração para outras crianças que desejam seguir na carreira do atletismo. Com determinação, paixão e talento, Nicole promete conquistar o seu lugar no mundo do esporte. Ela também deixa um recado. Eu quero dar um recado, eu quero que todas as crianças comecem a correr e elas vão ter um futuro lindíssimo, igual ao meu futuro. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!